Oiê! Vamos falar agora um pouco sobre os efeitos de imagem no Canva, tá? Então, quando você coloca uma imagem aqui no Canva, no editar imagem, tem alguns efeitos aqui bem legais, tá? Sombras, removedor de fundo, duotone, né? Tem os filtros, tem outras ferramentas aqui, ó, de foco automático. O foco automático que ele deixa borrado tudo por trás e só a imagem que tá na frente fica mais claro. Então, por exemplo, essa moça aqui coloca o foco automático nela. Se tivesse uma cidade atrás dela, ia focar mais nela e ia ficar desfocado atrás dela, tá? Então, vamos ver se vai desfocar aqui. Deu uma desfocada, mas acabou desfocando o rosto dela. Então, posição do desfoque. Aí, por exemplo, desfocou o braço, tá? Daí você vai mexendo na posição. Tem os efeitos aqui das sombras também que é legal. De quadros, tá? Tem aqui os efeitos de pintura, que se você selecionar um deles, o Canva ele vai colocar como só esse efeito de pintura na imagem dela. Tem pessoas que estão vendendo lá no Elo 7 quadros assim, né? O familiar manda uma foto de um animal de estimação, aí a pessoa usa esse efeito de pintura do Canva na foto do animal, que nem eu fiz aqui dessa moça. Imprime no papel de qualidade, põe numa moldura e vende como quadro, por 50 reais um quadro desse, tá? Com a foto assim. Então, até uma ideia aí pra você fazer uma renda extra. Aqui no Editar Imagem ainda tem outros tipos de efeitos de pintura que você pode estar escolhendo. Tem mix de cores, fragmentar, tem a pixelização, né? Deixar a imagem em pixels, às vezes você tem que colocar alguma imagem, mas você quer colocar como se estivesse ali restrito, pixelizado. Então, você consegue criar o pixel aqui, olha. Que é essa daqui, tá? Tem também outros tipos de efeitos de imagem aqui, ó. Pontilhado, mosaico, distorção, psicodelismo, é bem legal, tá? Você consegue também desenhar na sua imagem. Então, se você for rodando aqui pra baixo, na barrinha esquerda preta, no mais vai ter esse aqui, ó, desenhar. Você clica nele e você escolhe qual ponta de caneta você quer, o tamanho da ponta e a cor. E daí você pode desenhar o que você quiser, igual a gente fazia no Paint, tá? Deu errado? Faz Ctrl Z. Então, aqui você consegue desenhar. Tenta uma coordenação motora pra ficar uma coisinha legal, né? Fiz um coração aí pra você ver. Certo. Então, o efeito de imagens são esses que você pode estar usando. E daí também aqui tem o cortar, que você corta a imagem, tá? Então, onde tá aqui em destaque é a área que vai ficar, o que tá mais opaco, que vai sair fora. O inverter, se for horizontalmente. Repara que a bolsa tá aqui, nosso lado direito. Horizontalmente ela vai pra esquerda. Verticalmente ela vira, né, de ponta cabeça a foto. Por exemplo, essa moça, ó, verticalmente ela vira de ponta cabeça, tá? Então, às vezes tem uma seta. A seta tá virada pra um lado. Se for virar pro outro, é só usar esse tipo de recurso que tem aqui. Então, por exemplo, olha, eu tenho essa tesoura. Ela tá virada, o vermelho tá pra esquerda e a ponta pra direita. Se eu for inverter horizontalmente, ela vai inverter, tá? Então, esses foram os efeitos de imagem aí que eu tinha pra te passar. Se você quiser também, tem como mexer na transparência, tá? E é isso, pessoal. E aí